Oi, eu sou a Joy e o vídeo de hoje é pra gente falar de preço. Volta e meia a gente tá falando aqui no canal sobre como transformar sua paixão por chocolate e doces em lucro, então nada mais justo que falar de preço, porque ele é essencial pro negócio de doce dar certo. Não adianta nada a gente vender e não ter lucro, né? Claro que eu sei que você faz seus doces com o maior carinho do mundo, que você coloca tudo na ponta do lápis pra calcular todos os seus custos. Mas quem nunca se pegou na dúvida se todo o cálculo do preço tava certo? Porque na hora da venda, o cliente sai lá todo feliz com a encomenda que você entregou, né? E você super feliz também por ter efetuado a venda. Mas quando chega no final do mês, sempre volta aquela pulguinha, aquela voz ecoando na cabeça. Será que eu tô cobrando o preço certo? E se eu tiver cobrando o preço errado sem perceber? Nesse vídeo aqui eu quero te explicar o que você precisa fazer pra ter certeza que o cálculo dos seus doces tá certo. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar o que é que precisa fazer parte do cálculo de preço dos seus doces, quais são as variáveis que vão interferir na sua margem de lucro, definir o seu preço de venda e, claro, como avaliar todos esses dados pra saber se o preço final a ser cobrado tá bom ou não tá bom. Então, pra começar, vamos entender qual é a estrutura ideal da formação de preço do seu produto. Ou seja, o que precisa fazer parte do preço final. Essa estrutura é formada por seis partes. O custo de produção, ou seja, os insumos, tudo aquilo que você vai gastar com ingrediente pra preparar a receita que você for vender, né? Então, o segundo são os custos invisíveis, eles também precisam entrar nos cálculos. E o que são eles? Tudo o que você gasta sem perceber. O detergente, papel toalha, papel manteiga, o plástico filme que você usa pra cobrir os preparos, tudo isso que você gasta, mas que não entra como ingrediente da receita. Então, esses são os custos que a gente chama de custos invisíveis, que ficam ali voando fora do radar. Normalmente, a gente calcula esses custos como sendo 10% do custo total com ingredientes. E aí, depois disso, a gente tem os custos fixos e variáveis. E o que entra dentro desses custos? O aluguel da maquininha de cartão de crédito, a internet que você usa pra divulgar os seus doces e falar com os seus clientes, água, luz, gás, esse tipo de coisa. Acabou por aí? Não, afinal de contas, quem é que vai produzir o doce, né? Então, a hora de trabalho, ela é um custo que precisa entrar nesse cálculo também. Então, é o custo da sua mão de obra, que você não pode deixar de colocar no seu doce. Isso é muito importante na composição do preço do doce que a gente vai comercializar. Então, somando isso tudo, a gente já tem, então, 4 pontos. A gente tem aqui o custo do doce. E aí, é em cima desse valor aqui que a gente vai aplicar a margem de lucro. Depois de já ter todos esses pontos definidos. E aí, depois a gente vai definir a margem de lucro. E vai ser o lucro que vai garantir que o seu negócio progrida, que ele cresça e que você tenha sucesso. E aí, depois de calculado o custo, definida a margem de lucro, o custo são esses 4, né? O lucro é que você vai acrescentar o valor da embalagem. Esse valor, ele precisa entrar por último, por quê? Porque, geralmente, a gente não lucra em cima da embalagem, uma vez que a gente não produz a embalagem. Senão, a gente vai estar deixando o nosso doce mais claro, aliás, mais caro e lucrando duas vezes. Em cima do doce, em cima da embalagem. Então, pra evitar isso, a gente, primeiro, calcula o custo do doce, a margem de lucro, e aí, depois que a gente coloca o preço da embalagem. A não ser, claro, que você produza a sua própria embalagem. Aí, sim, o lucro vai ser aplicado só depois de você colocar um custo com a embalagem. Eu mesma, tem alunas que fazem questão de produzir a própria embalagem, em ter uma embalagem diferenciada. Aí, nesse caso, perfeito. Mas, claro, nesse caso, é importante que precisa calcular o custo e o custo da mão de obra da embalagem também. Porque ela também vai ser um produto que você vai fazer. Seguir essa composição de preço é super importante, como eu comentei. Por quê? Porque você não vai cobrar o mesmo preço que a concorrência cobra, e nem o preço que o cliente vai chorar, porque o cliente sempre vai chorar por preço. Então, de nada, você tem que pensar o seguinte, de nada adianta você fazer o seu doce e vender muito, se no final do mês você não tem lucro. Porque você vai estar trabalhando de graça. E se você não tem um cálculo de preço que identifique facilmente onde é que está a parte referente ao seu lucro, onde é que está a parte referente à sua mão de obra, e o que é que está sendo os custos com ingredientes, como é que você vai saber quanto é que você está lucrando de verdade com seus doces? E fazer isso na base do chute é o que faz a gente acabar desistindo desse ramo e acabar desistindo de vender doce depois de um tempo, porque simplesmente fica insustentável manter isso sem a gente saber onde é que está o problema para corrigir isso tudo. Então, se a gente está sentindo que o lucro está vazando por algum lugar e não sabe por onde, é preciso a gente refazer essa precificação com todos esses passos para saber qual é o ponto que está te causando prejuízo. Mas até aqui eu falei só sobre os cálculos que entram na composição do seu preço de doce, certo? Só que o que vai definir o preço não é só isso. Então, se você já segue essa composição à risca, se você já sabe que o seu preço não te faz pagar para trabalhar, que você está precificando direitinho, entenda que ainda podem existir algumas variáveis que podem mudar o preço final do seu doce e influenciar no seu lucro. Então, se você está fazendo tudo certinho aqui, ainda pode ter coisa para corrigir. Então, fica comigo que ainda tem coisa para a gente abordar. Então, é por causa dessas variáveis que é possível criar estratégias mais eficazes de venda ou até aumentar a lucratividade. Por exemplo, criar uma linha de produtos especiais de alto valor agregado e de produtos iscas para atrair mais cliente. Em ambos os casos, são duas linhas, uma linha de valor agregado e uma linha de produtos iscas. Em ambos os casos, a margem de lucro vai ser diferente. Então, ela vai variar de acordo com cada tipo de produto. O lucro vai ser ajustado de acordo com a sua estratégia de venda, visando uma lucratividade maior. Então, se você vai ter ali uma linha de produto de alto valor agregado, você precisa colocar mais valor nessa linha. Ela precisa ser uma linha mais vistosa, com a embalagem mais caprichada, que o cliente valoriza mais e que te dê mais lucro também. Bem, se você vai ter uma linha de produtos iscas, a ideia dela não é lucrar tanto em uma venda, mas atrair mais público para vender mais quantidade. Então, nesse caso de produto isca, o seu percentual de lucro, a sua margem de lucro para esses produtos tende a ser menor, ao contrário da outra linha. Então, são duas linhas de produtos com um percentual de lucro diferente. E aí você vai ajustar isso de acordo com a sua estratégia de venda, visando uma lucratividade maior para o seu negócio. Cada caso é um caso e você precisa estudar o seu para você ver onde é que você pode estar ajustando isso. Outra variável do preço de venda é o público com o qual você trabalha. Aí, nesse caso, ao invés de mexer no seu lucro, você vai mexer no custo da produção do seu produto e no custo da sua mão de obra também. Por exemplo, para clientes que pagam menos, você pode estar usando produtos, ingredientes que sejam um pouco mais baratos. Claro, você vai sempre escolher um ingrediente de qualidade, mas às vezes pode não compensar você estar utilizando aquela marca mais cara. Então, pode estar testando uma marca mais barata, algum preço um pouquinho mais acessível para estar reduzindo o preço do seu doce. Mas eu recomendo fortemente que você use ingredientes de qualidade na sua produção sempre. Porque, no fim, o cliente pode até vir para o preço, mas ele só vai ficar mesmo pela qualidade. Então, buscar fornecedores mais baratos, talvez comprar em uma maior quantidade, talvez seja uma melhor solução nesse caso. Outra forma seria otimizar a sua produção. Existem técnicas que podem te ajudar a produzir duas até três vezes mais ao mesmo tempo. E aí, fazendo isso, você diminui o tempo de produção do seu produto e consegue refletir isso no preço final para o seu cliente. Então, se você consegue reduzir o custo de produção, você consegue lucrar mais e reduzir o custo para o cliente. Então, uma das variáveis de preço é o próprio mercado. Então, fazer uma pesquisa de preço da concorrência é, sim, importante, porque isso vai te ajudar a melhorar estratégias, ajustar o preço e se tornar mais competitiva no mercado. Porém, como eu comentei antes, essa pesquisa não pode ser a base de definição do seu preço. Senão, você vai estar copiando o preço do coleguinha. Isso não pode. Mas, uma vez que você calcule o preço do seu doce, conhecendo seus custos e seu lucro, é interessante você fazer essa comparação com a concorrência para avaliar se o preço está competitivo e aí, se for necessário, ajustar ele da melhor forma possível para que você não perca a venda e nem lucro. No fim, o que vai dizer para a gente se o preço do nosso doce está bom ou não é saber se os custos batem, se o lucro entra, se o caixa do negócio fica no azul para que se possa ir reinvestindo e crescendo e prosperando. É isso que a gente quer. Se isso não está acontecendo, se você consegue vender, mas não consegue ver o lucro no final do mês, se não consegue reinvestir em equipamento, investir em toque, investir em marketing, isso pode significar que o seu preço hoje está mal calculado ou que o financeiro do seu negócio pode estar desorganizado, misturando o dinheiro do negócio com as despesas de casa. O que acaba acontecendo muito com quem está começando, mas que é um erro que precisa ser corrigido o quanto antes. Por quê? Porque se a gente não consegue estar reinvestindo no negócio, não consegue estar fazendo o nosso negócio crescer, tornar ele sustentável e lucrativo ao longo do tempo, a gente acaba fechando as portas, acaba abandonando o ramo. Então, se você sente que isso acontece contigo, procure ajuda, procure rever isso, procure refazer o preço e para isso eu posso te ajudar. Eu criei um curso de precificação, onde eu te ensino a precificar passo a passo, eu te disponibilizo uma ferramenta de precificação, que é uma planilha super fácil de usar, que precifica o seu doce em apenas uns minutinhos. Então, se você se interessar sobre esse assunto, quiser saber mais sobre esse respeito, clica no link da descrição, que lá eu falo tudo para você, preço, garantias e tudo mais, e vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar com isso. Eu quero muito que você transforme seu amor por doce em lucro, e eu fiz esse curso com o maior carinho do mundo para te ajudar com isso. Bom, por hoje é só, espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final, não esquece de deixar seu like se você gostou, um beijo bem doce para você e até o próximo vídeo.